Homem acusado de matar a vizinha em Itapuá, em agosto de 2020, será julgado amanhã no município. O crime teria acontecido por conta de uma desavença. Vamos conversar com o Micael Melo, que vai trazer mais informações pra gente. Micael, que está direto da nossa redação integrada. Micael, conta pra gente, você já tem informações de como aconteceu, vamos relembrar o pessoal. E amanhã, qual que é a expectativa desse júri amanhã, lá na cidade de Itapuá, Micael Melo? Boa tarde, Moreira. Boa tarde pra quem está acompanhando a Tribuna do Povo. Você acabou de falar de Dia da Mulher. Infelizmente, a gente tem que estar trazendo uma notícia dessas num dia como esse. Esse julgamento acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Itapuá. O réu José Gonçalves, que é um militar reformado, ele vai sentar no banco de réus por homicídio qualificado, com alguns agravantes ali, e também por tentativa de feminicídio. É que lá em 2020, como você falou, ele assassinou a Sandra Regina, de 40 anos, com dois tiros. E, além disso, ele tentou assassinar a filha dela, a Evelyn, de apenas 19 anos. Vamos relembrar um pouco esse caso, pra quem está em casa possa lembrar, porque a gente tratou muito dele, trouxemos as informações desse caso lá em 2020. Essas duas famílias, na verdade, de acordo com a denúncia do Ministério Público, eles tinham inúmeras desavenças, eles sempre brigavam. Poucas horas antes desse crime acontecer, eles trocaram várias ofensas realmente, como eram vizinhos. Então, o José Gonçalves, segundo o Ministério Público, claro, ele foi até a casa da Evelyn e chamou pela Sandra. Lá, ele efetuou um tiro, essa mulher acabou caindo no chão, ele deu mais um tiro e acabou tirando a vida dela. Ele também tentou assassinar a Evelyn, com mais um tiro, só que a arma acabou não funcionando. Só que isso, Moreira, não impediu ele, porque, na verdade, ele fez várias agressões contra essa jovem, coronhadas, puxões de cabelo, jogou ela contra o chão, tanto que ela foi internada. Ela passou alguns dias no hospital, até teve fraturas, mas, felizmente, ela resistiu. E agora a gente aguarda o resultado desse júri. A defesa desse homem está alegando que, na verdade, ele agiu por impulso, agiu por raiva, depois de ter sofrido várias ofensas dessas duas mulheres. O julgamento, volto a lembrar, acontece amanhã. A gente vai acompanhar e trazer o resultado aqui na Tribuna do Povo. Agora volto ao estúdio com você. Realmente, Mikael, no Dia da Mulher ainda tem muita coisa a se fazer. Se comemora, mas ainda tem muita coisa a se fazer.